Qualquer coisa assim O que cê olha no mente Ele diz que você sente saudade de mim O que cê olha no mente Ele diz que você sente saudade de mim Laiá, laiá Laiá, 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 laiá Amo você Já dá pra ver que meu olhar de tudo Meu coração não fala, fica mudo Até parece nem lhe conhecer Só pra te ver Já andei tantas léguas de saudade Vivi em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder Meu bem querer Que toma conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão Que eu preciso só acho em você Saiba que quando eu te vejo O fogo do desejo quer me consumir Quero de novo teu beijo Mata minha sede Fica junto a ti Mas não me venha com palavras Com frases amargas Qualquer coisa assim O que cê olha no mente Ele diz que você sente saudade de mim O que cê olha no mente Ele diz que você sente saudade de mim Laiá, 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 laiá Laiá, 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 laiá Sempre tive tanta vontade de ver o seu programa. Muito bom estar aqui hoje. Tinha vontade? Demais, há muito tempo. A gente, artista, músico, sempre tem vontade de estar onde a gente consegue ter visibilidade. O seu programa traz essa visibilidade. A gente faz isso com tanto amor, Márcio. Sem dúvida. Eu, o artista que vem no programa Mariano, nesses 29 anos, eu não uso o artista como pano de fundo. O artista é a vitrine e eu fico atrás para poder levar vocês, para que vocês possam vender o produto de vocês. Por isso que o produto de vocês é a arte de vocês. Sem dúvida nenhuma. Por isso que você é grande e tem o nome que tem hoje no nosso estado e fora do nosso estado também. A gente faz com amor, com carinho para ajudar a arte e a cultura desse estado. Sem nenhum interesse, sem querer nada. É só para ajudar e para valorizar os artistas. Os artistas de todas as categorias, como eles precisam dessa ajuda. Como eles precisam dessa vitrine. Essa vitrine é muito importante para todos vocês. Sem dúvida nenhuma. Faz parte, é necessário para que a gente possa mostrar a qualidade do nosso trabalho e onde a gente quer chegar. Então, como eu quero que vocês estejam na minha vitrine, faz mais uma música para a gente. Vamos lá? Vamos agora. Vamos lá? Beleza? Márcio no programa Mariano, para você ao vivo. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, gaiva passageira. Mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas e não dá pra apagar. Sei que estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Vezes pegando fogo. Sem saber direito a hora e nem o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Mas se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. E meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. E meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. Eu não preciso de você. O mundo é grande e o destino me espera. Não é você que vai mudar a primavera. Das flores lindas que eu sonhei pro meu verão. Eu não preciso de você. Já fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já que virei a minha vida pelo avesso. Juro por Deus, não encontrei você mais, não. Cartas na mesa. O jogador conhece o jogo pela guerra. Não sabe do que eu já tirei leite de pedra. Só pra te ver sorrir pra mim não chorar. Você foi longe e machucando transformou a minha ira. Só que eu nasci no velão da mancambira. Quem é você pra derramar meu mundo? Os asco armariano. Eu me criei, ouvindo o toque do matelo na poeira. Ninguém melhor que mestre asvaldo na madeira. Com sua arte criou muito mais de dez. Eu me criei, batando a fome, pintareque e mariola. Fazendo o verso, detilhado na viola. Por entre os percos do meu velho vasso. Meu velho vasso. É vício, Márcio. Que alegria. Como é bom ouvir música boa. Como ela é gostosa. Como faz bem pra essência da gente. Como envolve e emociona, né? Muito, 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 muito. Obrigado por você estar aqui comigo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Eu levar o melhor do entretenimento pra casa das pessoas nessa tarde do sábado. Fico muito feliz também por entrar na casa dessa turma toda. Eu quero dizer pra vocês que amanhã tem reprise. A partir de meio dia e meio, você vê tudo o que tá acontecendo aqui. Novamente aqui na Aldia TV. Vamos fazer mais uma música? Vamos lá, vamos sim. Eu volto comerciais, não muda de canal. A gente volta já já com o melhor do entretenimento da televisão do Piauí. Que é o programa Mariano Vai Massa. É com você, querido. Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel. Do teu olhar carinhoso. Teu abraço gostoso, de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. O teu cheiro me dá prazer. Quando estou com você, estou nos braços a paz. Pensamento viaja e vai buscar. Meu bem querer. Não posso ser feliz assim. Tem dó de mim. O que é que eu posso fazer? É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer. Quando estou com você, estou nos braços a paz.